E isso envolve muito a mente ficar intoxicada de toxina. No primeiro grau, ela está formando toxina. No segundo grau, essa toxina está chacoalhando no balde, mas a mente percebe aquilo longe, só que ainda não está passando toda hora dentro do sistema. Liga um incêndio, não sei o quê, mas o incêndio não está pegando dentro da tua casa, em um certo sentido. Mas você já, no segundo nível, já está com as características de drama, de peguice, de meloso, de uma forma mais consistente. No terceiro, você já é isso, você se reconhece com isso, porque ela não está ventilando no teu sistema, e aí você já percebe ciúme, apego, possessividade, como características que não são suas. A toxina saiu do balde. A toxina saiu do balde, está circulando pelo plasma, e o plasma nutre a tua mente também. Então, no terceiro estágio, você já não tem um desconforto psíquico, você tem um problema psíquico em um determinado aspecto.